A gente tá aqui no meu amigo! Nossa, moleque paninho! Ai meu Deus! Jornada das Estrelas! Ai meu Deus! Ai gente! Amiga, meu coração tá acelerado! Oi! Ai, como é? Ai meu Deus, ai meu Deus! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! 3, 2, 1! Awww! 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 Ai, amiga, não quase me olhou pra baixo. Amiga, abre o olho. Amiga, abre, 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 que agora tá devagarzinho. Amiga, dúvida. Ai, gente. Eu queria subir a choro. Ai, meu Deus. Ai, gente, não sei.